Música Música Vamos galerinha com mais um vídeo aí de Monster Hunter World, nesse vídeo a gente não vai capturar e nem caçar monstro, mas vamos enxotar aí o monstro, vamos enxotar aí o Zora Magdara, galera. Essa aí é a segunda, segunda aparição do Zora, eu não peguei a primeira, então já estou gravando a segunda logo, para a gente expulsar o bicho, o bicho já não, expulsar o bicho daqui galera, é galera, build de martelo aí com o nosso querido personagem da vez, aê, essa bela build aí, é isso aí galerinha, lembrando daquela chinelada no joinha, não esqueçam, e vamos embora. Curtir essa cutscene, e partir para o bicho, partir para o bicho galera. Isso aí, isso aí jovens. Nossa missão é agotá-lo e mantê-lo a raya, não cedá-lo, está claro? Claro. Uma coisa mais, pode que o Nergigante apareça e intente fastidiar-lo todo. Nergigante. Se interfiriera, encarga-os de detener-lo. Toda a operação depende de que lo consigáis. Podemos hacerlo. Hazle vigia. Avisa-nos se vês algum problema. E vamos lá. Já vem. Move-nos! Usar todo o seu alcance. Se afirma da letra. Vamos que vamos. Vem com feracidade e astúcia. Zora-Makdaros. Zora-Makdaros. Não, a tarefa é difícil, é fácil galera, a tarefa. A tarefinha é fácil, tranquila. Tem muito de dificuldade. Só tomar cuidado. Tem que acertar os núcleos de Magna dele. Bom, o primeiro núcleo está lá na frente. Primeiro núcleo. Está uma pancada. Sai fora. Pronto. Opa. Tomei uma pancada ali, não tem problema. Tem que ganhar o dinheiro mesmo. É só recuar e tomar uma poçãozinha. Isso é ruim. Quero é correr. Opa. 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 e eu vou bater mais em eu tomei mais uma tomar poção grande agora eu sai fora tomar poção zona é bem resistente esse núcleo pronto então mais uma pequena poção para recuperar e afirma a arma vamos catar tudo galera tudo isso aqui é bom cata tudo vamos recuperar vai bichão que são esses temblores? acho que Zora Mazaros está cargando seu poder segue dando-lhe até que teda não permita que Zora alivie sua energia sai daqui tomou vamos lá toda hora mano parou? foi isso? está ele recarregando toda hora o negócio pronto pegar isso tudo importante deixa nada galera tem que catar tudo tem que catar tudo afiar a arma ok vamos embora agora nós iremos por aqui já não se movem já não se move então a gente vai mandar a da martelada mamãe vamos lá poder gigante que eu vou ficar aqui dando espancada no bicho o gigante está aqui ó eu vou subir eita ele quase veio hahaha quase em bichão mais um núcleo de magma aqui vambora a hora mataram estou chato na hora que todo mundo mais martelada e muda de postura chatão né bom vamos esperar o nerd gigante agora se afastar para a gente continuar dando uma espancada no núcleo dele vamos esperar vamos esperar vamos esperar o nerd gigante embora a gente continua dando pancada ali o o o O que que era? Foi! O que foi? Foi nada? Pronto, agora foi! Agora tem que esperar o Zoramak dar a volta a andar! Normal para a gente tentar quebrar esse lucro aqui. Aê, garota Vai lá, meu rapaz Bota esse nuque pra funcionar Oi, desmaiei aqui Oxi, eu esqueci que ele faz esse detalhe Ai, que chato Demole, demole, demole ali, galera Demole, demole Demole Eu esqueci que essa parada explode, rapaz Uh, bicho chato Vamos tentar Tentar destruir o núcleo de magma Dele ali ainda Agora complicou Porque, nossa, tá pegando fogo Ih Complicou, galera Pra mim, morri duas vezes aqui Calma aí, calma aí Morri duas vezes Demole Que coisa Puxa, quase chegando no núcleo de magma dele lá Tomar cuidado Tem que tomar cuidado com isso aqui Tomar cuidado, galera Tomar cuidado Tem que subir Tem que subir, rapaz Vamos ver se dá pra quebrar esse aqui Pronto Ai, meu filho, pula Não, nem vai dar Mas dá pra pegar esse aqui Pega isso Já virou Bom Vamos lá pra barreira agora Não deu tempo Morri Vambora Agora é só Sujentar o bichão Na barreira Vamos começar com esse aqui Mirar no bicho Ih, só tá errado, hein Arradão, mano Vira na cabeça Aí, agora vai Cadê meu gato pra me ajudar O gato não tá aqui nesse bichão Sentiu, safado Pra prender É não me matar, bicho Agora é esse aqui Não, não, não Vamos lá, bichão. Está me atrapalhando, rapaz. Sai. Os papagaio me atrapalhando. Oh, bicho chato. Deixa eu tentar dar mais uma espancada nele aqui. Primeira bala. Vamos lá, vamos lá. Acabou? Vou pegar esses papagaio. Pronto. Agora a gente vai pro outro. Olha o gato onde está. O gato está aqui. Pronto. E aí? Virar aqui no colo. Pronto. Aplausos atrapalha mais me atrapalha mais os dois tá me ajudando tá só ficar esperando matar esse aqui também e aí e lá e se é mais rápido quando os três ajudam e três quatro cinco e lá gatão e já tem uma zinha ali 2, 3, 4 e a quinta bala aqui está carregando energia vou me impedir não deu vai 3, 4 com o cara ali vai 3, 4 e a quinta bala aqui vai 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 tem um pouco mais Ele vai! os momentos finais galera momentos finais pronto fechou galerinha mais um monstro aí derrotado no jogo Pronto, expulsamos os Oramataros Feito, galera Agora a gente vai pra segunda fase do jogo, galera É, agora os monstros estão mais difíceis A gente vai poder fazer armaduras melhores, né? Armas melhores A segunda fase do jogo vai vir agora Pronto, fechou Se acabou Sim Só nos costou 40 anos Sim 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 Pronto, finit, galera Finit, finit Pronto, galera É isso aí Mais um vídeo feito Mais um vídeo feito Mais um monstro aí Expulso e derrotado E vamos pro próximo No próximo a gente retorna, galera Obrigado Tchau 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 Tchau